Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Cavaleiro dos Odíacos, a alma do soldado, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito fodelato, já vê que aquele like no começo do vídeo para fortalecer se não é inscrito, se inscreve se é inscrito Compartilha daquele gostei que nossa página fez, se inscreve no canal, e dessa vez vamos aqui galera, com a Iola de Leão com a sua armadura divina, contra, vamos ver, contra quem? Contra Ic de Fênix, velho, é sim Só lembrando galera, clica aí na descrição do vídeo, primeiro link é do canal, reserva o canal secundário que eu criei, vai lá, dá aquele like lá e se inscreve para dar aquela foto e já vamos para a partida A armadura divina dele é da hora né mano Vamos que vamos O relâmpago de plasma O relâmpago de plasma dele é muito forte Ele só chega perto Quase com pegamento Boa Sinta as presas do Leão Ah velho, tem que ser de perto dele velho Agora deu... ui Me pegou Nossa, arregatou Aí defende Vem, 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 vem Ah, ele escapou Então vou ter que matar ele Peguei Caramba, ele escapou de dois especial galera Ai, pegou Ai, pegou Nossa, arregatou Caramba, que tenso Peguei Peguei As caras do leão Relâmpago de plasma Toma, agora eu peguei Relâmpago de plasma Estou vendo Ai velho Esse cara chato Sinta as presas do leão Ah, de novo velho Isso lá é de brincadeira Caramba, ele escapou de novo Olha seu Que os volventes Peguei Ele conseguiu Cara, tá difícil aqui velho Agora Agora Ai, caramba Ai, defende Sinta as presas do leão Ah, velho Quem pegou Essas são as chamas do inferno E as asas o transformarão em cinzas Mano, o golpe fantasma de fênix É muito da hora Paguei o pau com o golpe fantasma dele O que vocês acharam? Deixem nos comentários Você brincou com o cara errado Meu parceiro Ai, você brincou com o cara certo Ai Ah velho, tá brincando Não, mano Alva, pênix Alva, pênix Relâmpago de plasma Relâmpago de plasma Boa Relâmpago de plasma Essa eu peguei Vem, vem Peguei Ai, ele escapou, velho Como que ele escapou? Como que ele conseguiu escapar, meu parceiro Eita, quebrou Ai, não, 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 não Velho, calma aí, meu parceiro Levanta, mano Peguei Sente as presas do leão Aê Nossa, arregaçamos ele agora, velho Esse aqui é o seu limite? Vencedor As garras do leão venceram esta batalha Caramba, galera A gente arregaçou ele aqui Mas foi difícil, mano Tem que estar muito grudado, mano Eu não posso enfrentar meu irmão Ele tem que estar muito perto pra pegar Vamos lá, ele tem mais um Ele tem o Relâmpago de plasma E tem a Cápsula do Poder agora Este é o brilho do leão Renascido pelo Poder Divino Contra Vamos usar o segundo golpe dele, né Contra o Shura de Capricórnio, velho Vamos aqui na Casa de Ares, velho Vamos ver agora o... A Cápsula do Poder Divino Uma armadura que supera a Téa de Ouro Está pronto para encarar o seu poder? Não deixarei que seu sangue enferruja, Excalibur Sai para cima, meu irmão Só tem Mano, o Excalibur dele é muito forte, velho Ele é impossível Eu não tenho, eu não tenho nem energia para ir atrás dele Nossa Ai, velho Nossa, ele me arregaçou Até ele soltar o Relâmpago de plasma dele demora um tempo, velho Peguei Olha que da hora, velho Nossa, mano Arregaça demais, velho Arregaça muito, mano Nossa, ele passou pelo Relâmpago de plasma Nossa, ele é pura barreira Aí, deu ruim Peguei Boa, conseguiu Relâmpago de plasma dele é da hora também, né? Ai, é impossível Peguei Você não pode escapar das garras do leão Posquitos ficam mais fortes Peguei Peguei Errei Big short agora, velho Ai, não, não deu certo. E você vai tomar essa. Ai. E... Peguei. Nossa, mano. Os golpes dele é muito perto. Ah, velho. Tem que ser de muito perto, mano. Vamos defender essa? Mano, como ele passou pelo relâmpago de plasma, velho. Ai. Velho, o cara tá querendo complicar aqui no finalzinho, meu parceiro. Relâmpago de plasma. Ele se animou. Então vem, meu parceiro, vem. Ai, volei. Ai, não. Você pediu. Relâmpago de plasma. Não, 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 não. Não, perdi ainda. Nossa, me arregatou, velho. Caramba, o cara me deu uma pressão danada nesse round aqui agora, velho. Dome isso. O que? Relâmpago de plasma. Boa. O que? Relâmpago de plasma. Boa. Mosquitos ficam mais jovens. Mosquitos ficam mais jovens. Essa é a diferença dos nossos poderes, meu parceiro. Você só chega em mim se eu quiser, meu parceiro. Relâmpago de plasma. Você é patético. Relâmpago de plasma. Só chega em mim se eu quiser. Agora eu quero lutar. Ai, quero mais não. Peguei. Você não pode escapar das garras do leão. Mosquitos ficam mais forte. Relâmpago de plasma. Mosquitos ficam mais forte. Relâmpago de plasma. Mosquitos ficam mais forte. Peguei. Boa. Cápsula do poder. Arregaçamos. Boa. Conseguimos. Derrotar até mesmo um cavaleiro de ouro. Preciso usar esse poder com cuidado. Muito da hora, né, velho? A armadura dele é muito top. Meus punhos são as presas do leão. Beleza. Vamos aí. Eu acho que ele tem mais uma. Deixa eu ver. Cápsula do poder a gente acabou de usar. Relâmpago de plasma. Relâmpago de plasma. Ah, relâmpago de plasma divino. Vamos usar ele, né? Vamos usar o relâmpago de plasma divino agora. Contra o Camus, velho. Boa. Então vamos lá. Vamos escolher. Capricórnio. Aquário. Vamos na casa do Camus. Boa. Agora vamos tentar usar a nossa cápsula do poder divino, velho. Que é o poder máximo do Iorio. Uma armadura que supera a terra de ouro. Está pronto para encarar o seu poder? Lute se tiver coragem. Round 1. Ah, que coragem eu tenho, meu parceiro. Só não tenho sorte. Estou vendo. Isso é tudo? Relâmpago de plasma. Estou perdoado. Relâmpago de plasma. Inconsível. Estou vendo. Ai, não, não, não. Toma. Vacila comigo que você vê, meu parceiro. Vacila. Toma. Tomou uma capila de poder na cu. Relâmpago de plasma. Peguei. Ai, ele me pegou. Vem, vem, vem. Veja o verdadeiro poder do Neon. Peguei. Não verá minhas presas na velocidade da luz. Olha esse poder, mano. Relâmpago de plasma. Nossa, veio. Isso é que é o seu imedido. Poder, mano. Velho, que poder foi esse, mano. Ele ainda está com de vida, velho. Mano, que poder. Nossa, minha regaçói. Essa aurora subiu demais. Já era. É impossível. Caramba, galera. Que poder, mano. Da Iorion, velho. Muito forte, mano. Que poder. Boa. Isso é tudo? Aí ele passou. Que poder. Velho, como isso? Nossa. Nossa, mano. Não funciona contra mim. Cápsula do poder. Ponto. Veja o verdadeiro poder do Neon. Toma. Não verá minhas presas na velocidade da luz. Relâmpago. Relâmpago de plasma. De plasma. De plasma. Meu velho, olha isso. Olha isso. Olha isso. Ai, caralho, cara. Vai, levanta, levanta, levanta. Boa. Boa. E o ruim. peguei ele neutralizou o meu a 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 e eu me arregaçou velho caramba que tem isso velho Última raça. Estou vendo, estou vendo. Coma. Deu sorte que eu não estava com o... Ai. Nossa, puta. Eu dei medo da efecção arona arregada. Veja o verdadeiro poder do... Peguei. Não verá minhas presas na velocidade da luz. Relâmpago de plasma. Esse aqui é o seu limite. Caramba, ele... Ele aguenta a golpe, hein, velho. Boa. Caramba, velho. Ele já aguentou. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Esse aqui foi o Ayora, que é a armadura divina, mano, de leão. Muito obrigado por tudo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Até o próximo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.